Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltaro, o canal que mais cresce no Brasil E galera, é com muito prazer que finalmente vos trago um jogo de nova geração E eu estou falando do aguardado Demon's Souls A gente vai jogar pela primeira vez no poderoso PS5 Se você quer ficar por dentro da série que vai rolar lá no canal da Twitch Segue lá, arroba loucobaltar Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição E vamos lá, desfrutar desse que é o primeiro jogo de nova geração a pintar aqui no canal Eu vou gravar com o Remote Play Então fiquem de olho aí na qualidade da gravação Dá um ok lá nos comentários para ver se ficou bacana ou não Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vámonos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é uma mulher e um homem, né? Então vou pegar esse aqui. Nome do jogador. Artas, mas não é o mesmo artas dos outros jogos, não, cara, é só artas. Artas, vamos lá. Cavaleiro, soldado, caçador, sacerdote, boça, viajante, bárbaro, ladrão, cavaleiro do templo, noble. A cavaleira especial protege o templo de Deus. Usa armadura pesada e equipamentos próprios para o controle do grupo. Domina o milagre regenerativo. Bom, os outros clássicos, cavaleiro do região mais avançado do sul. Eu gosto sempre desses pesadões, né? Eu gosto de lutar com escudo e com espada e com machado. Então eu vou colocar aqui, vitalidade 11. O bárbaro tem vitalidade 15. Mas o bárbaro parece o boça. Bom, vamos com esse aqui. Cavaleiro do templo. Clássico, nai. Vamos lá, aumenta a descoberta de itens. Recupera a parte do MP. Pedra que permite uma luz guia. Coloquem as dicas aí também nos comentários, porque eu nunca joguei o Demon's Souls, né? Eu joguei os Dark Souls. Eu sei que é a mesma coisa, galera, mas eu não joguei. Vamos lá, bomba de fogo. Aumenta a descoberta de itens. Recupera a parte do MP. Bom, vamos botar aumento a descoberta de itens. Isso era uma coisa que eu achei que faltava. Criações salvas. Ah, não. Esse aqui são quantos personagens, né? Constituição. Tipo de voz. Pô, parece tudo a mesma voz. Estilo de animação. Maneiro, ó. Mudaram, ó. Preferia esse aqui. E o corpo é aquilo, né? É, não. Na verdade, parece que os dois são homens, né? Mas é... Bom, I don't know. Prefiro o gordão. E a aparência... Agora a gente pode mudar aqui o bossa, né? Vamos ver. Caraca, esse aqui ficou maneiro. Meu Deus do céu. Carroais dos snipes. Que isso, cara? É, dá pra gente botar um aqui e ir alterando, né? Não, bossa não. Meu Deus, que porra é essa, cara? Vamos... Os bonecos são... Embora tenha mudado bastante, né? Eles são meio feios, né? Cicatriz. Tá bom. Então esse é o nosso grande Arthas. Vamos lá, galera. Começar a gameplay. O segundo canalizou o poder das almas E levou uma prosperidade extraordinária A seu reino do norte, Boletaria Até que a névoa espessa e incolor Se alastrou pela terra Boletaria ficou isolada do mundo exterior E quem ousava adentrar a névoa espessa Nunca retornava Mas Valarfax e cavaleiro real das presas duplas Conseguiu atravessar a névoa E contar ao mundo do suplício de Boletaria O velho Rei Alante Despertar o Ancião A enorme fera que dormia eternamente sob um nexus Uma névoa incolor Descera sobre a terra Libertando demônios terríveis Esses demônios caçam homens E tomam suas almas Aqueles que perdem a alma Também perdem a cabeça Os loucos atacam os sãos E o caos toma conta Valarfax também falou do poder tentador Das almas dos demônios Quando um demônio toma uma alma humana A alma do demônio é fortalecida pela força vital E o poder da alma revigorada de um demônio Vai além da imaginação humana A lenda se espalhou rapidamente Grandes guerreiros atraídos pelas possibilidades Desbravaram a fenda até a terra amaldiçoada Mas nenhum retornou Bior das presas duplas Eert, o chefe silencioso São Urbain Escarvar, o viajante A sexta santa, Astrea E seu cavaleiro, Gunn Vinland E o sábio Freak, o visionário A névoa espessa e incolor Começa a ir além das fronteiras de boletaria A humanidade está diante da extinção lenta e certeira Um dia, a névoa espessa terá engolido as terras próximas e as longínquas Mas, boletaria tem uma última esperança Um guerreiro solitário desbravando a névoa maligna Ah, o reino encontrou o seu salvador Ou os demônios ganharam um novo escravo Há uma valente que não teme a morte Guiarei você até a fenda Para que faça o ancião adormecer novamente Tá bonito, hein Começou Cara Eu acredito que na gravação não vai estar tão bonito quanto tá aqui não Tá bonito, cara Tá bonito Bom Tô jogando com o controle do All Sense, né Então No início lá eu tava sentindo as vibrações Mas aqui eu não tô sentindo nada E deixa eu ver os comandos Ele bate Bate forte Defende Aqui ele pega as duas mãos, né Beleza Vamos ver Vamos lá Ler mensagem Ataque padrão Bom, é aquela parada, né Dark Souls Aqui é pra Beleza Ele tá meio sem força, né Pra bater esse cara Né, mas A gente dá a perceber aí que o jogo tá bem Tá bem bonito, né, cara Tá realmente bem bonito, ó Não importa se tem Ray Tracer, né Desde que pareça que tem Ray Tracer Então vamos lá Não, eu tô errando o botão Tô jogando no Xbox direto No controle Vamos lá Direção Correr ou bola, né Beleza Eu não vou correr, não Olha as partículas, cara E olha a água No pântanozinho aqui Olha só que maneira Tá bonito demais, cara Tá realmente muito bonito É, eu sei que Pra galera que tá no Pô, instalado Eu tô jogando a parada Agora que apareceu A mensagem de instalado Eu sei que pra galera que joga De novo Usei três vezes ali a parada Sem querer Ele não sobe, né Não pula, né Sei que o rolamento Ele tá lento Porque tá pesado Tem que vir aqui Beleza Vamos ver como é que tá a defesa Eu acho que era melhor Até pegar um cara com espada Porque essa Essa aqui é tipo Uma alabarda Um machadão Vamos lá Fixar Beleza O que é aquilo lá, cara? Bom Até eu acostumar de novo A jogar Esse jogo Vai ser Sinistro Então galera Já vou pedindo Que você deixe o like aí Que você já vai me seguindo Lá na Twitch Vire Prime Pra ajudar o canal Porque a gente vai jogar Muito 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 Dark Souls Demon Souls Lá E comigo é roleplay Comigo é roleplay O que é isso, mano? Cara Pô, um monte de cara Passando aqui, cara Tem que tirar essas porra Não guarda essas porra, não Desliga tudo O negro tá zerando rápido Pra postar conteúdo, né? Vamos lá O que é isso aqui? Alminha Examinar restos Gama de lua crescente Será que essa parada É o que enche o sangue? Pode ser I don't know Coloquem as dicas aí, hein, galera Bom Em relação à resolução Me parece que tá um Eu não Não mexi em nada, né? Mas me parece que tá um 4K dinâmico Parece que tá um 4K dinâmico Usar item Usar item Alterar o item Beleza Eu não tenho nada Só tem aquilo ali E o quadrado usa Olha isso, cara Tá realmente Muito bonito, cara Espero que dê pra ver aí No... 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 Gravando pelo... Remote player, né? Aqui Direção Manter Saltar Sobre obstáculos Apertar o bola Pra saltar E o comando aqui Ele é bem O controle, né? Se você bota pra frente Mesmo Ele já Como o analógico Ele é bem levinho O boneco corre Pra você andar Você tem que Segurar aqui Com mais Cautela Bom Ele mandou correr ali E pular pra algum lugar, né? Aqui não é Será que tem que abrir Alguma coisa aqui? Ah, é Mensagem Saltar Ah, tá Saltar Sobre o obstáculo Então Vamos lá Na mensagem Passo pra trás Né É O meu rolamento Tá ruim Pra uma boneca Muito pesada Deixa eu tentar Bom Eu não sei Como é que funciona Direito dos comandos Caraca Eu imagino Como é que o nego Deve estar Infartando agora Corre Baltar Baltar Corre Baltar Você tá jogando Errado A Dark Souls Baltar Quem sabe jogar Certo sou eu Baltar Corre Baltar Senão Eu vou dar Dislike Baltar 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 Você não merece Esse PS5 Baltar Caralho Toma Eu sou rápido Subarada Olha o doidão Correndo ali Saiu apertando Primeiro boneco Que veio O cara já botou Tocar a Arquipedra Porra Uma hora acerta O botão Posto avançado Esquecido Lê mensagem Ataque forte Obrigado Obrigado Tem que pegar a distância Tem que achar a distância Tchau Tchau cara Maneiro né O cara fica no chão Ali bonitinho Eu não lembro se no outro Ficava Também Bom É lógico que eu não vou conseguir Manter Essa Calma Durante todo o jogo O Dark Souls É um jogo Que te irrita Que faz você correr Até o inimigo Faz você apanhar De novo Desviar E repelir O ataque É Uma L2 Repelir o ataque Ah tá Tem um botão pra isso Beleza Vamos tentar Errei Tá bonito né É Aquela parada Que eu Reclamo Do Dark Souls É essa aqui Né Bom Eu acho que eles tinham Que ter dado uma Aí os outros Iam falar Ah perdeu mobilidade Ficou ruim Baltar Tem gente que fala Que o Que o Bloodborne É o melhor Porque o combate É mais rápido Mais frenético Eu preferia Que fosse uma parada Menos Arcadão Ó o maluco Caralho Vamos lá Primeiro combate Já É roleplay mano Deixa o like Me segue lá No Twitch Vira Prime Galera Pra acompanhar As nossas mortes Lá do Dark Souls Mais uma vez Mais uma vez Baltar Empunhar a arma Com duas mãos Não Eu não gosto disso não Só quando eu uso Um machadão E olha lá Mais um guerreirão Daqui E agora Tem de não Emburra Descópamente Um Submarine Deu Para Em C Tô mandando a cabeça, cara. Entendi. Se ele bate forte assim, eu tenho que... dar o parry, né? Bom, além desse aqui, eu comprei também o saco boy, né? Eu comprei junto com o boia fria, que é a inscrita aqui do canal, prime lá do canal. Eu acredito que a galera vai dividir conta... Vamos lá, arma pra alterar pra arma de mão direita e mão esquerda, beleza? Acredito que a galera vai dividir as contas lá no grupo dos primes, né? Porque realmente não tem condições de você pagar 350 reais no jogo desse sozinho. Vamos dar uma olhada aqui. Ah tá, o start é o... inventário, né? Beleza. Olha os itens aí que contam a história do game. Né? Quando tu entra aqui no menu, é... Caraca, é... É a mesma coisa de todos, né? Vamos lá. Com o talismã equipado, usar milagre. R1. Tocar pra cima... Pra usar milagre. Depois a subarada me explica aí o que é o Miracle. Nessa velocidade, filho, o que vai me acertar? Nunca. Né? E tipo assim, em relação aos gráficos... É lógico que a gente sabe que... Pô, no PC... É... Os caras fazem isso aqui mole, né? Esses jogos não eram bonitos assim, porque... Realmente precisavam rodar no console. E aí você vê lá o próprio Bloodborne. Que tem um gráfico muito feio. Né? Muito serrilhado. Muito serrilhado. O Bloodborne é um jogo que eu quero... Que eles mexam pra poder jogar no PS5 com 60 quadros. Eu testei o Bloodborne aqui no PS5. E... Não tá maneiro. Continua a mesma coisa. Só que ele não tem aquelas quedas bizarras. Pra 20 quadros. É 30 quadros. Constantes ali. Ai... Tentei dar o... Tentei dar o... Agora... Eu já tomei algumas... Eu já tomei algumas porradas... E eu não morri, né? Não sei se esse jogo tem... Isso aqui será que é o primeiro inimigo? Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Vamos ver. Não. Eu já pego a alminha. Vamos ver o que tem pra cá. É que eu achei a corrida... É lógico que é Dark Souls, né? Eu achei a corrida meio rápida. Né? Mas, bom. O jogo é feito pra quem gosta, assim. De jogo, assim. Eu não... Eu não... Eu não tenho direito de dar opinião. Mas eu preferia que ele fosse menos arcadão. Eu preferia que ele tivesse uma pegada mais lentona, assim. Do jeito que eu tô jogando. Você vê que a galera tá correndo pra combar. Né? A galera que tá passando aqui. E isso é outra parada que eu não gosto muito, também. Vamos lá. Agora chegou a hora de tomar porra. Deixa eu ver se é aquilo ali que enche o sangue. É. Vamos lá. Não sei se é inimigo, né? É, demônio da vanguarda. Caralho. Fudeu. Isso, cara. Porra, tentei defender. Não deu, não. Não. Pra mim, ele defendia. Sacanagem, cara. Não deu, não. A alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. A alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. O que é o mundo seja restaurado. Este é o Nexus. Ele mantém a região norte de Boaleitaria. Você morreu e o nexus aprisionou sua alma, você não pode escapar do nexus, bom Não tenta capturar armas de demônios, é possível recuperar seu corpo físico Hora falando, nossa, tá, 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 ali, avaliação 3807, aquilo ali Bom, você também atravessou a fenda, não é? Veio atrás de almas de demônios? Ou para salvar esta terra e se consagrar na história? Caçando demônios? Tente uma das arquipedras Agora, em relação aos personagens, caraca, é muito feio, né? Você tem aquela impressão ali no início que eles parecem bonitos e tal Mas eles são feios demais Continuam feios Ainda mais esse brilhoso aí Esse aqui eu não sei o que é, outras pessoas, né? Eu sou o Thomas, o estocador Quando a maldição chegou, não sei o que me deu De repente, eu estava aqui no nexus Os demônios atacaram minha esposa e minha filha Mas não servo para a batalha No mínimo, espero poder dar meu auxílio aos bravos algozes de demônios Eu ficaria feliz em aliviar sua carga E cuidar da sua bagagem em excesso Organizar o armazenamento Não, saiu Bom, eu não sei se aquele demônio lá era para eu matar Ou ele realmente morria de qualquer jeito, né? Sinceramente, eu não sei Nossa Senhora Né? Os caras não podiam botar uma animação do boneco subindo Bom, era Dark Souls, né? Então aqui, acho que eu volto para os lugares, né? A gente está selada Sem atributos necessários, sua arma é ineficaz Aqui são todas as dicas, né? Quando uma arma tem pouco durabilidade, o poder de ataque dela diminui Observe os inimigos Observe os inimigos Né? Eu tocando a prova de mancha de sangue Você recuperar as almas que morreu ao perder As almas que perdeu ao morrer Bom, vamos entrar aqui E ver o que é Cadê aquela menina que falou comigo, né? A feiticeira A feiticeira A feiticeira do Castelo de Grês A feiticeira é a do... A do Dark Souls 3 é a feiticeira, né? Olha a mensagem É por aqui Sempre confio Em um falso deus É isso que ele disse? Sempre confio em um falso deus A música parece bem maneira, né? Agora eu consegui Hora de ir morrendo Perfil atual Ah, se eu tiver outros bonecos Eu acho que eu posso trocar aqui Deve ser isso Bom, se eu já estou morto Será que eu... O que acontece se eu cair daqui? Hora de ir caindo Caraca, tá complicado É, eu acho que eu tenho que voltar Onde o cara falou Aqui no caso, né? Portão de Boletária Lá naquele lugar onde eu estava Hã? Portões de Boletária Bom, então aqui Começou de novo, né? E é aquela parada, né? O Dark Souls Demon's Souls Eles têm alguma coisa a mais Que eu não sei explicar Que prende As pessoas em relação aos outros jogos Souls-like Tanto Lords of the Fallen The Surge O próprio Sekiro Né? Esses jogos aqui Eles têm alguma coisa realmente Que prende você E eu acredito que esse aqui seja assim Eu tô achando interessante É lógico que eu vou jogar até o final, né? Porque custou caro pra cacete E eu espero realmente que a galera Acompanhe As lives, né? Dá uma queda de quadro ali, doida Tocar a mancha de sangue Que isso, cara? Tava olhando pro lado Tava olhando pro lado Ele tomou porrada Bom, acredito que aquelas paradas ali Sejam outras pessoas jogando online Né, cara? Ah não Meu sangue só vai até ali mesmo Acredito que sejam outras pessoas jogando online Um cavalo a um Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma acelerada Virou como meu boneco virou? Olha o doidão rolando ali Tocar a mancha de sangue Ele não toca O que esse cara tá fazendo, manhã? Caveirão Bom Galera Eu vou ficar por aqui Pro vídeo não ficar muito grande Olha isso, né? Que maneiro O jogo tá maneiro É o Dark Souls É o Demon's Souls Não joguei esse aqui Espero que tenha uma história maneira Me parece uma história bem Dark Souls mesmo Né, mas Espero que vocês tenham gostado Primeiro jogo de nova geração Né, o jogo é um clássico A galera curte Eu achei Por enquanto maneiro Mas é só um Dark Souls Só um Dark Souls E Dark Souls é maneiro Né, é igual Resident Evil A gente reclama Mas é maneiro Então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí pra ajudar O canal Divulga aí se vocês puderem A Volta do Poderoso Segue lá na Twitch Arroba Lá na Twitch Esporadicamente Pode ser que eu traga Alguns vídeos aqui No YouTube também Um grande abraço A todos É nóis Tamo juntos E até a próxima